Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui do canal Adventismo Vivo. Eu me chamo Hilton e para mim é uma alegria trazer para vocês uma novidade. A partir de agora, nós vamos ter aqui no canal também o estudo semanal da lição dos jovens. E, como é um projeto que está se iniciando, os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões são muito importantes para nós. Vamos então avançar para o estudo da lição. O tema geral da lição deste trimestre é Fidelidade. E o tema do estudo desta semana é Deus, Doador e Sustentador. E a lição de sábado já traz aqui uma ilustração bastante interessante. Na ilustração aparece um rapaz e ele vê uma cerca. E, sem saber o que estava do outro lado da cerca, ele vai lá e derruba essa cerca. E, quando ele menos espera, um touro, um boi, começa a correr atrás dele para atacá-lo. Imediatamente, eu me lembrei da frase de um poeta, de um pensador americano, que diz o seguinte, Nunca derrube uma cerca, até saber por que ela foi erguida. É muito fácil perceber que o adventismo vive uma crise, tanto de conceitos quanto de práticas. E isso ocorre porque uma geração que não participou da construção da cerca, não viu a sua construção, e agora nem sabe o motivo pelo qual ela foi construída, resolveu destruir a cerca de princípios de proteção do adventismo. E é dentro dessa ideia que Ellen White diz, Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos, e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. A palavra que me foi dada é, seja reproduzido tudo o que esses homens escreveram no passado. Aqui, Ellen White fala para ser republicado, justamente para termos contato com aqueles que estabeleceram os fundamentos da obra do adventismo, os princípios do adventismo, aqueles que participaram da construção da cerca. Eu não poderia deixar passar a oportunidade sem divulgar o trabalho da Editora dos Pioneiros. A Editora dos Pioneiros tem justamente feito isso que nós acabamos de ler no texto passado, tem divulgado o trabalho desses que estabeleceram os fundamentos de nossa obra. E também, claro, eu preciso recomendar novamente, com ênfase, os livros da Editora Luz do Mundo. Você pode acessar os dois sites, tanto da Editora dos Pioneiros como da Editora Luz do Mundo, através do QR Code que está aí na sua tela. Então, nós vamos aqui, semanalmente, fazer o estudo da lição da Escola Sabatina, nós vamos estudar a Bíblia, buscar também conhecer mais sobre os princípios da verdadeira religião, entender o motivo da cerca que cerca o cristianismo. E, enquanto isso, você pode também escolher alguns livros, alguns dos livros que foram sugeridos, livros de Ellen White. E você vai, durante esse trimestre, lendo alguns livros. Escolha alguns livros para ler, que certamente isso vai acrescentar aí o seu conhecimento. E pode ser um trimestre muito rico, em que vamos conhecer mais sobre os princípios estabelecidos por Deus, para que nós não toquemos na cerca de Deus, não derrubemos aquilo que precisa permanecer de pé. Vamos avançar, então, aqui no nosso estudo, para a lição de domingo, que tem como título Restaurando a Harmonia. A lição comenta aqui de uma ideia, que traz uma ilustração interessante, de um armário. Quando nós vamos, precisamos ali arrumar um armário, e o armário está totalmente bagunçado. E a lição comenta que, nesses casos, o melhor a fazer, ao invés de ficar tentando arrumar o armário da forma como ele está, o melhor a ser feito é retirar tudo que está naquele armário, deixá-lo totalmente vazio, para começar a arrumá-lo de forma mais adequada, colocar ali tudo em ordem. E é isso também o que acontece com o cristianismo. O pecado bagunçou a nossa vida. O pecado deixou a nossa vida totalmente bagunçada. E o que precisa ser feito é retirar tudo o que existe na nossa vida passada, na nossa vida de pecado, para que deixemos o armário vazio e Cristo possa colocar tudo em ordem, conforme a sua vontade. Nós vamos entender isso melhor aqui na lição de segunda, que tem como título o primeiro presente. Abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler juntos o verso 2, que diz o seguinte. A gente vê que quando Deus começou o seu processo criativo, os seis dias de criação deste mundo, a terra estava como? Sem forma e vazia. Estava justamente como aquele armário, totalmente vazio, para que Deus pudesse começar ali uma obra totalmente ordenada, tudo conforme a sua vontade. E nós vemos que Deus progrediu nessa obra e tudo o que Ele fez era muito bom. Você pode ver isso aí no verso 31, que diz. Viu Deus tudo o quanto fizera e eis que era muito bom. Então, a gente vê que do armário vazio, a terra era sem forma e vazia, Deus criou algo perfeito, tudo conforme a sua vontade. Mas veio o pecado e a desordem começou. O armário começou a ficar bagunçado. E a lição comenta sobre a entropia, que é comumente associada ao grau de desordem. Tudo tende a desordem. E assim também aconteceu com a criação e com a nossa vida. A partir do pecado, tudo tende a desordem. Nós agora temos uma natureza pecaminosa, nós temos tendência para o mal e é muito mais fácil cometermos pecado. A nossa vida se torna uma bagunça. Como, então, reorganizar tudo isso? É justamente necessário esvaziar o armário e começar um novo processo criativo. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler juntos aqui o verso 17, que diz assim. Nós podemos perceber, a partir desse texto, que um cristão, ele é, na verdade, uma nova criatura. Um novo processo de criação acontece na vida de um cristão. As coisas antigas passaram, elas são deixadas de lado. Aquela bagunça é colocada totalmente de lado para que o armário fique vazio e se inicie um novo processo criativo. Esse é o processo da redenção. Não pode ficar nada da vida antiga. Não pode ficar nada ali daquela bagunça que havia no armário. Tudo precisa ser retirado. Ellen White comenta, A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Então veja que a vida cristã, ela não é um melhoramento da antiga vida. É uma vida totalmente nova. É também dentro desse contexto que a Bíblia diz, no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 16, o seguinte. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. O armário precisa ser totalmente esvaziado. Comentando sobre esse texto, Ellen White diz o seguinte. Quando a urde dura e a trama da religião não resistem à experiência da prova, o material de que se compõe é sem valor, e um esforço para remendar o velho pano com um pedaço novo não melhora a condição das coisas. Pois o material gasto fraco rompe-se de novo, tornando maior o rasgão. Remendo não serve. O único meio é rejeitar a veste antiga e procurar uma nova. A religião do eu, composta de fios que desbotam e gastam sob a pressão da tentação, precisa ser posta de lado para ser substituída pela religião tecida, por aquele em cuja vida o egoísmo não encontrou nenhum lugar. O plano de Cristo é o único seguro. Ele declara, Eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Salvador não aceitará uma religião de remendo. Tal religião não tem valor aos seus olhos. Talvez a princípio pareça haver um pouco do eu e um pouco de Cristo, mas em breve se verá que não há nada de Cristo. Os remendos do egoísmo aumentam até toda a vestimenta estar coberta deles. Então, nós vemos aqui que a vida cristã não pode ser uma vida de remendos. Uma nova vida deve se iniciar. A vida antiga, a vida de pecados, é colocada toda de lado e uma nova obra é iniciada em nossa vida. Cristo toma os nossos pecados para si e começa a criação do novo homem. O pecado é exterminado, é colocado totalmente de lado. Nós podemos ver isso em Romanos, Romanos no capítulo 6, no verso 6, que diz assim, Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Veja só, o velho homem é eliminado. O pecado é totalmente destruído. O armário fica vazio para que Cristo inicie a criação do novo homem. Na verdade, se a gente atentar bem, a criação e a redenção são obras que têm muitas coisas semelhantes, são obras muito semelhantes em muitos aspectos. Na criação, nós vemos que Deus criou o homem à imagem e semelhança, à sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E na redenção, o que ocorre? Novamente, o homem deve ser criado à imagem e semelhança de Deus. O homem que perdeu essa imagem e semelhança por causa do pecado, deve passar por um novo processo criativo, para estar novamente à imagem e semelhança do seu Criador. É isso que nós vemos em Efésios, no capítulo 4 e no verso 24. Você pode abrir a sua Bíblia e ler junto comigo aí. O texto diz o seguinte, O armário é reorganizado, uma nova criatura é feita. É por isso que Davi, em sua oração muito conhecida, no Salmo 51, diz o seguinte, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E nós sabemos que essa palavra, o verbo criar, utilizado aí por Davi, é o mesmo verbo de Gênesis, é o verbo bará, uma obra que só Deus pode fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um novo processo criativo acontece. O armário agora é todo reorganizado segundo a vontade de Deus. O homem é novamente criado, a imagem e semelhança do seu Criador. E como esse processo ocorre? Nós podemos ver em Gênesis que a criação ocorreu através do quê? Através da palavra de Deus. E a redenção ocorre da mesma forma. João, capítulo 17, versículo 17, diz, A palavra de Deus tem um poder criativo. Foi através da palavra que Deus criou todo o mundo. E é também através da sua palavra que Ele cria em nós uma nova criatura. Nada, sem nenhum remendo da vida antiga. Uma nova criatura é formada através da palavra de Deus. Essa é a obra da redenção. Vamos avançar aqui, então, para a lição de terça-feira. O título é O Presente da Exclusividade Divina. E a lição traz aqui um comentário interessante. É dito o seguinte, Ao tocar a propriedade restrita de Deus, nossos primeiros pais agiram como proprietários, colocando-se na posição exclusiva do Criador. E o que aconteceu na queda foi exatamente isso. Adão e Eva agiram como se eles fossem os proprietários. Eles agiram como se fossem o próprio Deus. Eles iriam decidir agora quais cercas deveriam ou não ser derrubadas. E, na verdade, aí está a origem do pecado. Se vocês abrirem a Bíblia em Isaías, no capítulo 14, que fala da queda de Satanás e da origem do pecado, vamos ver juntos aqui o verso 14, que diz o quê? O que Lúcifer queria era se colocar no lugar do Criador. Ele não queria ser semelhante a Deus em seu caráter, mas estar na posição de Deus, estar na posição do proprietário. E aqueles que são conduzidos por eles são tentados a estarem na mesma posição. Nós podemos ver no livro de Tessalonicenses, que fala do homem do pecado, que o mesmo princípio estava presente. O texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, Esse poder aqui, que nós sabemos também, é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, ele se coloca na posição de Deus. Ele estava ali ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E em Daniel 7, nós sabemos o que aconteceu. Daniel 7, capítulo 7, versículo 25, falando sobre esse poder, diz o seguinte, que ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria magoar os santos do Altíssimo, e iria cuidar em mudar os tempos e a lei. Esse poder muda a lei de Deus porque ele se coloca no lugar de Deus. Ele passa a agir como se fosse o próprio Deus. E foi o que aconteceu também com Adão e Eva. Satanás tentou Adão e Eva a mesma coisa. Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler juntos aí os versos 4 e 5. O texto diz assim, Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Satanás diz para Adão e Eva, Vocês vão ser como Deus, como Deus sereis. Literalmente, nesse texto, o que está escrito ali é, Vocês serão deuses. E a consequência foi justamente a derrubada da cerca. A lei de Deus passou a ser desobedecida. Adão e Eva passaram a se portar como se eles fossem o próprio Deus. Eles agora é que iriam decidir cada passo de sua vida, o que deveria ou não ser feito. Eles iriam decidir agora o que eles iriam comer. Quais frutas do jardim eles deveriam ter acesso. E a consequência inevitável é o erro, o pecado. A cerca começa a ser derrubada. E os mandamentos de Deus, na verdade, foram dados para nós como um muro de proteção. Ellen White diz, O Senhor deu seus mandamentos para serem um muro de proteção em torno dos seres de sua criação. Vamos avançar, então, agora para a lição de quarta-feira, momento hipertexto. Aqui nós vamos comentar sobre dois questionamentos da lição. O primeiro é o seguinte. A lição questiona. Que semelhanças você vê entre a fronteira que foi estabelecida em torno daquela árvore específica no jardim e a fronteira que é estabelecida em torno do dízimo de nossa renda? Vamos aqui para a Bíblia. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, é um texto bastante conhecido, que diz o seguinte. Aqui nós vemos que faz parte da fidelidade cristã devolver os dízimos e as ofertas a Deus. Ele é o Criador. Ele é Deus. Ele é o doador e o sustentador de todas as coisas. E isso, essa parte, deve ser devolvida a Ele. Nós não devemos tocar nessa parte, assim como Adão e Eva não deviam ali comer do fruto proibido. Cristo disse em Mateus, em Mateus, no capítulo 22, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é de Deus deve ser devolvido a Deus. Isso é essencial para agirmos como cristãos fiéis. O que é de Deus deve ser devolvido a Deus. E você pode pensar, bom, mas eu não estou dando o meu dízimo, eu não estou devolvendo o meu dízimo, não estou dando a minha oferta, porque eu acho que ela não é bem usada. Mas o erro de outro não deve ser motivo para que você também entre em um erro. Ellen White comenta, Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado, não devolverei mais o dízimo, pois não confiam na maneira como as coisas estão sendo dirigidas na sede da obra. Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Apresente sua queixa franca e abertamente no devido espírito e as pessoas competentes. Solicite em suas petições que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem, mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Certamente que essa é uma preocupação válida, mas você não pode entrar no erro de ficar com você, com aquela parte que pertence a Deus. Mas como eu disse, é uma preocupação correta, tanto é que Ellen White diz, As igrejas devem se levantar, os membros devem despertar do sono e começar a indagar como está sendo usado o dinheiro que colocamos no tesouro. O Senhor deseja que seja feita uma busca minuciosa. Aquela ideia também de não nos importarmos com o que vai ser feito não é também uma ideia correta. O texto diz para inquirirmos, para questionarmos como está sendo usado o dinheiro de Deus, justamente porque esse dinheiro é sagrado e precisa ser usado para promover o reino de Deus neste mundo. Tanto o doador como aquele que vive do dízimo devem, naturalmente, ser fiéis a Deus, pois seria uma praxe lamentável sustentar, através da tesouraria de Deus, aqueles que realmente danificam e prejudicam sua obra, e que estão constantemente rebaixando a norma do cristianismo. Pois nós precisamos saber que o dinheiro de Deus ou vai ser usado para o mal, para promover o reino das trevas, ou vai ser usado, como deve ser usado, para promover o reino de Deus neste mundo. Ellen White comenta, Há apenas dois lugares no universo, onde poderemos colocar nossos tesouros, no celeiro de Deus ou no de Satanás. E tudo o que não é dedicado ao serviço de Deus é contado ao lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Então, como nós vimos aqui, nós devemos ser fiéis no dízimo, tanto em devolver o dízimo como em usar corretamente o dinheiro do dízimo, pois, inevitavelmente, ou esse dinheiro vai ser usado para o reino das trevas, se for mal utilizado, ou vai ser usado como deve ser usado para o reino de Deus. A lição traz aqui ainda um outro questionamento interessante, em que é dito assim, Por que você não acha que Deus destruiu Satanás imediatamente depois que ele se rebelou e tentou usurpar a posição do Criador? Então, por que quando Satanás caiu e tentou arrastar também os anjos, conseguiu até arrastar uma parte dos anjos, mas queria arrastar todo o universo para suas ideias, Por que Deus não decidiu ali, então, destruir Satanás imediatamente? Há um motivo para isso. O mal precisava ser revelado, precisava se tornar claro para o universo que o mal é mal e que o bem é bem. Em Patriarcas e Profetas, a página 14, Ellen White comenta, Todos precisavam entender o motivo pelo qual a cerca havia sido construída. Isso precisava ficar claro para o universo. Precisava ficar claro que a cerca, na verdade, era uma proteção para todo o universo, que a lei de Deus era realmente uma lei de amor. Por isso, o mal precisava demonstrar o que ele realmente era. Vamos avançar, então, aqui para a lição de quinta. A lição de quinta, que tem o título A Primeira Oferta. E há um comentário na lição que diz o seguinte, A essência do pecado é o desejo de colocar o eu em primeiro lugar. É verdade. O pecado se origina daí, quando nós queremos colocar o eu em primeiro lugar. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Foi na busca dos próprios interesses que o pecado se originou, porque a lei de Deus é uma lei de amor. E nós podemos ver em 1 Coríntios 13, que o amor não busca os próprios interesses. Sempre que nós agimos em busca dos próprios interesses, a consequência é o pecado. Foi o que Satanás fez, e foi aí que o pecado se iniciou. E, para Cristo destruir o pecado, ele deveria demonstrar o que era realmente o caráter de Deus. Deveria demonstrar aquele amor que não busca os próprios interesses. E Cristo vem a este mundo e segue um caminho totalmente inverso daquele que Satanás seguiu. Nós podemos ver juntos, em Efésios, no capítulo 2, o texto diz, Nós lemos, no texto de Isaías, que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria estar na posição de Deus. Já Cristo, Cristo era o próprio Deus. Ele estava na posição de Deus, pois Cristo é Deus. Mas ele, o texto diz que ele não tomou isso como usurpação. Ele não se apegou a isso. Satanás foi buscando a exaltação. Satanás queria estar cada vez mais em uma posição mais exaltada. E aqui em Filipenses, nós vemos que Cristo foi descendo cada vez mais o degrau. Ele se tornou servo. Ele se humilhou até a morte de cruz, ficando na posição mais humilhante neste mundo. Na verdade, Cristo estava ali demonstrando um amor que era difícil compreender simplesmente por palavras. Cristo estava demonstrando o amor abnegado, o princípio do céu. O que Cristo fez, quando ele veio aqui para a obra de redenção, para entregar a sua vida por mim e por você, foi sofrer as consequências do pecado e viver uma vida de abnegação. Cristo, ele sofre as consequências. O touro que estava do lado da cerca, na verdade, atinge a Cristo. Aquela bagunça que estava no armário e que precisava ser colocada de lado, é colocada sobre a vida de Cristo. E agora, nós temos, através do perdão de pecados, da justificação pela fé, uma vida totalmente limpa, um armário totalmente limpo para ser reorganizado, segundo a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu na entrega que Cristo fez por cada um de nós. E assim, Cristo, ele cumpriu aquela promessa que estava em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que diz Cristo coloca novamente inimizade entre o homem pecador e Satanás. Novamente, pode existir uma inimizade entre nós e o pecado. Podemos nos afastar totalmente do pecado. Temos uma vida totalmente nova. Podemos ser criados, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a obra da redenção. Tornar novamente os seres humanos a imagem e semelhança de Deus. E vamos finalizar aqui lendo um texto da lição de sexta-feira. O título da lição de sexta-feira é Muro Sagrado. E há um texto muito interessante de Ellen White, que diz o seguinte, Que Deus é o nosso Deus. Ele governa seu reino com diligência e cuidado e construiu um muro, os dez mandamentos em torno de seus súditos, a fim de os preservar dos resultados da transgressão. Exigindo obediência às leis de seu reino, Deus dá a seu povo saúde e felicidade, paz e alegria. Que texto interessante, que promessa bonita. É muito bom sabermos que temos em volta de nós um acerco, um muro construído, os dez mandamentos de Deus. E devemos nos familiarizar com a sua palavra para entendermos o motivo pelo qual esse muro foi construído. Para não destruirmos de jeito nenhum o muro estabelecido por Deus. E onde talvez, em alguma parte em que esse muro possa ter sido tocado, possa ter sido destruído, ele deve ser restaurado. Nós devemos cumprir aquilo que está em Isaías, capítulo 58. Devemos ser reparadores de brechas. Devemos restaurar o muro de proteção de Deus. Nós devemos restaurar a lei de Deus para um mundo que virou as costas para o seu Criador. Que Deus abençoe a sua vida, conduza os seus estudos e faça de você um reparador de brechas do muro de proteção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, conduz a ela. Que Deus abençoe a sua vida. Legenda Adriana Zanotto